Meu amor, esta é a última noite Você vai ter alguém para amar E ninguém vai tirá-la de mim Convidei os parentes e amigos Espalhados por este país Pra que estejam amanhã comigo Festejando esse dia feliz Lá na igreja amanhã chorarei Eu não vou suportar emoção No altar para Deus pedirei Que abençoe essa nossa união Nosso amor marcado e suprido Não será um romance qualquer Amanhã eu serei seu marido E você será minha mulher Convidei os parentes e amigos Espalhados por este país Pra que estejam amanhã comigo Festejando esse dia feliz